No Barreiro frente ao Galitos o futebol pelo Porto entrou com um turco. 35 pontos em 10 minutos que deram uma vantagem preciosa até porque a reação ia chegar no segundo período. Mas neste parcial de 35-16 a favor dos Dragões, quem brilhou mais foi Thomas Broughley. O mais recente reforço de Moncho López fez 11 pontos num primeiro período em que o Galitos se viu aflito para parar os triplos. Mas antes do intervalo houve reação. Só deixaram os Dragões marcar 9 pontos e a desvantagem de 19 passou para apenas 9. Ao intervalo Jacques Conceição com 11 pontos era o melhor marcador do Galitos. E a segunda parte chegou novamente com poucos pontos para o futebol do Porto mas desta vez ainda menos para o Galitos. 12-8 foi o parcial do terceiro período que deu para os portistas ganharem mais uns pontos para enfrentar o último período. Mas ainda contudo por decidir até porque Jared Jackson que teve vida difícil durante quase todo o jogo só conseguiu aparecer no fim. De triplo ainda colocou alguma dúvida no resultado ao reduzir a desvantagem para 7 pontos e logo a seguir Carlos Ferreirinho ainda reduziu para 4. Mas a resposta do futebol do Porto foi à altura. Sem perder o controle do jogo Sasha Borovniak fez o 65-59 e a partir daqui o Galitos nunca mais chegou perto. Sasha foi o melhor marcador do futebol do Porto com 19 pontos e também ganhou 5 ressaltos. Só não foi o mais valioso porque o Broplay jogou menos tempo e por isso ficou com esse título. 16 pontos e 7 ressaltos para o número 8 do futebol do Porto mais um jogo com números interessantes de Broplay. Do lado do Galitos o último período de Jared Jackson foi o suficiente para ser o melhor marcador da equipa com 15 pontos. Vitória do futebol do Porto por 67-61 no Barreiro que deixa novamente o futebol do Porto sozinho na liderança da liga. E o Galitos que já vai no quarto jogo consecutivo a perder fica no quinto lugar.